Meu nega tá tão, do começo pra falar tudo, é o negra faz tudo Cinha, cinha, xe, cinha, 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 xe, cinha, monstra Ela vai ter o flow, cinha, monstra Pois não, não é meu, cinha, monstra 408, cinha, monstra Tem que é o recheche, cinha, monstra Helio Fagada, cinha, monstra Cinha, xe, cinha, monstra Dia, 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 dia Fofando em bifes pra noite e dia Meu negra tá tão, mas é que ela sem ter sotaque E hoje em dia Eu nunca matei ninguém Também não como na puxa de ninguém Eu sei que neste país não sou ninguém Eu tenho sotaque, gosto de praticar Depois de mim já não vai ter mais ninguém Vale a pena andar com o convite Mudo que andar com o amigo Que só fala a mão de ti Em vez já neste mundo Tras telemãs já não posso ter mais nada Que tá bom porque temos de família É só a me seguir Cinha, cinha, xe, cinha, cinha, cinha Cinha, 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 xe, cinha, monstra Mami, táxi, cinha, monstra Pinta, latão, cinha, monstra Unabim, cinha, monstra Milha, belas, cinha, monstra E límpidos, gata Cinha, monstra, cinha, xe, cinha, monstra É um uei, é um uei Tipo peneira comandar Aldeia que suba a sambar Por isso tropeira não foi a Peneira da tocha pra bater Muitos deles querem vencer Com DJ xerife eu bater Pada da leite é flitana Paraíso e o Nenengola Manda abraço no Coca-Cola Pego na caneta e bateu Para acompanhar esta canção O famoso meu coração Meu futuro revibração E tornou o hino lá na pressão Cinha, cinha, xe, cinha, 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 monstra Cabalhota, cinha, monstra É tangar, cinha, monstra Decidido, cinha, monstra Fechar o teflão, cinha, monstra Pai de sigoide, cinha, monstra Eu não canto por emoção Faço rimas com criação Porque eu tenho ela como paixão Não mistura bater no chão Cuidado com a invocação Porque os putos pedem rebelião As batentes ficam no chão Eu tenho dicas que avacalho Toda cidade até na manhã Lá na samba, lá na curimba Lá no morrão é nossa batada Cinha, cinha, xe, cinha, 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 mosta iał shortest nurses Menuda, é, tu Cinha, mosta Fal~? muni tem-ir-si Cinha, mosta Parque de gál-la Cinha, mosta Tutu, uemi Cinha, mosta Cinha, xe, cinha, mosta Terrenistana Cinha, cinha, xe, cinha, 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 monstra Sля tonbem Cinha, mosta Quinta, wartaram Cinha, mosta Quinta, peca e puxo Cinha, mosta Quinta, gotinho Cinha, mosta Quinta, dobrão Sim a monstra, sim a chefe, sim a monstra E quando cê mais uma vez Peneira até tem o meu de gala Eu sei o cão do camão, sei o que eu te plano é dado Canguá, eu de gala Ai o duro no danger, ganhando danger Ai mãe, vibração pra cidade, obrigado Obrigado